Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti, Senhor, podemos confiar Já te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor Do Senhor A minha família Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente do Senhor Minha família Minha família Me escondo em você Me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Não há